Fala família, estou aqui com o Capitão Barbosa Vai vender aqui? Não Estou aqui na RL Motos E... Descobri uma parada que eu estava meio encafifado Eu estou com uma mala acabada ali Está ali a mala acabada? Está ali E eu já tinha percebido uma coisa estranha Eu falei aqui com os meninos Falei, cara, eu não trouxe aqui para fazer manutenção Eu vim aqui só para acompanhar a Barbosa Que ele veio fazer a regulagem de válvula E aí eu estava conversando com os meninos E você aqui, se identifique Rafael E você, filho? Juninho E aqui o homem mais bonito da Itinga Ninguém conhece Ninguém conhece você, hein? Estou conversando com os cabros aqui E aí Eu falo assim Rapaz, eu estou com dificuldade para a mala acabada pegar Meu amigo e irmão Julinho Foi viajar com ela Me deu de volta com o tanque cheio Abasteceu em um posto Shell No Itaigara E ele tem hábito de abastecer em um posto Shell Julio não mora mais aqui Mas morou aqui a vida inteira E aí Eles sabem onde as cobras dormem Cara Antes Eu só abasteço no posto escola No BR Ou então São dois São três BRs que eu abasteço Posto escola Que é referência Um BR Que tem na ida para o centro Lá na paralela Do lado da Receita Federal E um outro BR Antes do Shopping paralela Sentido aeroporto Só abasteçam nesses Nunca tive problema Bateu a ignição A moto liga Fria Ou já com o motor aquecido Qual é... O que está acontecendo agora? Aí eu vim falar isso para os meninos Eu não vim para fazer manutenção Porque eu já tinha conversado com Barbosa E eu tinha dito para Barbosa Barbosa acha que isso é combustível cara Porque a Himalayan Ela já é problemática Com combustível Ela já não aceita bem Botou um combustível diferente Ela já começa a chiar Só que cara Agora ela não está querendo pegar direito Eu tenho que acelerar Batei acelerar para ela funcionar Para ela funcionar E aí quando eu relatei isso para vocês Aí me vem a surpresa Vem para cá Foi automática O que você me disse? Que os combustíveis estavam vindo com problema E há um certo tempo que os clientes vêm reclamando desse problema Esse mesmo problema? Que tipo de moto? Só para a galera CBR250 Hornet CBR1000 Fire Moto de baixa cilindrada também? Toda de baixa e de alta cilindrada A galera tem que fazer uma moto Todo tipo de moto Eu digo por mim Que minha moto Vocês sabem qual é a minha moto Não vou falar aqui que é um segredo Eu vou dizer Uma moto que faz em média 35, 40 com litro fazendo 28 Ela está ali Não mostre não Está fazendo 28 Fez 28 na última abastecimento Num posto Shell No costo azul Isso quer dizer o que? Como está sendo uma coincidência de bandeira Sempre Shell 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 Vamos acreditar que essa distribuição de gasolina Do combustível Está sendo maquiada Está ruim mesmo Então aquela situação de que Muitas pessoas estavam falando assim Pô agora estamos salvos Combustível novo Hein capitão? Combustível novo A nova propriedade dos combustíveis Mais densidade Mais economia Combustível mais eficiente Fluctificador de motor Baixar a temperatura Aqui em Salvador não teve nada disso Então você acha que pode ser esse combustível Porque está na metade do tanque ainda Com certeza Aí já me disseram Tira a gasolina Não, vou deixar aí, vou queimar Você acha que isso pode gerar algum problema pra mim? Como você anda muito tranquilo Não anda forçando a motocicleta Automaticamente a bomba não vai receber Uma pressão excessiva Mas se é uma pessoa que anda mais forte Que a bomba tensiona E precisa alimentar o sistema Injetando mais combustível A tendência é que Dê problema no sistema da bomba Entendi A bomba possa vir a queimar Ficar fraca Entendi Mas como você anda administrando Sempre no peso do motor No toque do motor A tendência é que você vai ver Que o consumo dela vai lá pra cima Né? E não vai ocasionar nenhum tipo de problema E realmente eu não Eu não tô sentindo preignição Porque eu não tô forçando ela Eu tô de boa mesmo De boa Porque eu sei que a gasolina não tá legal Então isso é um fenômeno E ficou alerta, né? É, e ficou alerta O combustível recentemente Sim A gente fez uma revisão Amanhã vai fazer uma semana De uma CBR 250 A moto saiu normal No domingo Ele abasteceu No posto Shell Aqui na Estrada do Coco E a moto simplesmente parou Parou? Parou O combustível não rasgava A moto embolava É tanto que eu Você vai postar as fotos aí No vídeo E vai ver qual é a condição Você vai ver que tem Água, detergente e querosene Você tem as fotos Você postou as fotos Não foi? Já mandei pra você Manda pra mim Já mandou Pronto Vou colocar aí agora Isso aí que a galera tá vendo Foi o que você achou na É, exatamente Até quando caiu no chão Onde tá o pé de Barbosa Pode perceber que tá Manchado físico Isso foi da gasolina Que derramou do tanque Da motocicleta Caraca, velho Exatamente isso aí As fotos não mentem Tá bom Pessoal de Salvador Região Metropolitana Ou de qualquer lugar do Brasil Percebeu isso? A moto tá com dificuldade de pegar? Maneira Maneira na moto Não força Porque isso pode gerar Pre-ignição em algumas motos No caso da Himalaya Ou pode gerar problema Na bomba de combustível Corpo de injeção Tudo isso Tá bom Bico, trava-bico Tudo isso Então Obrigado aí pra vocês Pessoal da RL Motos Mais uma dica aí da RL Motos Obrigado viu Obrigado a vocês Valeu pessoal Quem quiser entrar em contato com a RL Motos 3168 4402 Ou 9949 4564 Tem desconto bem inscrito? Valeu Valeu pessoal Vejão Valeu Saindo aqui da RL Motos Só dando um feedback pra vocês em relação aos 4000km da Malacabada Ela agora está com 4101km E esse vídeo aqui é só um feedback Vocês sabem que eu só vou fazer o review com 10.000km Eu estou indo pra Recife na próxima semana Devo fazer aí mais 1600km e de volta De lá eu acho que eu ainda vou fazer Eu devo ir até a Paraíba Então eu devo fazer um pouco mais aí de 2.000km Ela deve retornar aqui pra Salvador Com 6.000km Pouco mais de 6.000km Vai ser aí mais uma boa prova aí pra Malacabada Nessa viagem E só dando feedback pra vocês que até o momento não tive nenhum problema com ela Problema grave né Não tive problema grave Mas vou relatar aqui que eu já tive um embaçamento no painel Um pequeno embaçamento no painel Foi um dia de chuva E aí na realidade evaporou a água E aí condensou no painel Mas nada que sei lá uma hora pilotando Debaixo do sol tivesse resolvido Mas é um ponto que eu quero que resolva lá na concessionária de Campinas Isso eu estou bem tranquilo porque não entrou água Sabe entrar água mesmo Como aconteceu na moto do Rick De ter que criar peixe beta No painel Não rolou isso aqui Mas eu também não vou dar mole Então quando eu fizer a revisão dos 10.000 que será feita lá em Campinas Eu vou pedir pros meninos lá da oficina Eles vedarem o painel Eu não quero nem que eles troquem o painel O painel tá ok, tá beleza Só vou pedir que eles Pensem em alguma forma de Deixar o painel mais vedado Eu tenho certeza que eles vão me ajudar nessa solução E não preciso de um painel novo Basta eles conseguirem abrir esse painel Basta eles conseguirem abrir esse painel Basta eles conseguirem abrir esse painel E olha que incrível Eu tô falando pra vocês de problema E olha o que que acontece Você acredita véio E eu tô filmando cara A injeção A injeção A injeção parou aqui Caraca, eu tô gravando sobre isso véio Putz A luz da injeção acendeu Pera aí, deixa eu dar um tempo aqui Caraca bicho A luz da injeção Eu tô gravando aqui Acendeu a luz da injeção? Acendeu a luz da injeção Vem pra cá Fica aí não Vem pra cá Olha aí Caraca véio Imagina É, eu vou esperar um pouquinho Mas acho que já foi véio É o combustível mesmo E eu tô falando aqui que a moto não deu problema nenhum cara Caraca véio Vamos dar um tempinho aqui Eu vou dar um tempo Porque eu não quero chamar o guincho Isso é a gasolina cara E eu tô filmando cara O nego vai pensar que é mentira minha véio Eu tava falando que a moto não deu problema nenhum Mas você tava filmando e você gravou o som do motor falhando né? Não, tava normal, simplesmente ela morreu Apagou? Apagou, acendeu a luz da gasolina e morreu Ela não chegou a morrer Ela não chegou a morrer Ela ficou fraca né Foi ficando fraca Acendeu a luz da injeção É a gasolina cara Pior que aqui é um lugar péssimo né Pra... Pra parar Vamos dar uma chacoalhada nela aqui Vamos dar uma chacoalhada nela aqui Daniel falou até pra gente chacoalhar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É, passa colado velho Vou tirar essa gasolina velho Funcionou É gasolina velho Bora lá Bora lá na RL Cara, gente, vocês tão vendo, não é mentira Não é mentira Tá fraquíssima a moto Eu vou bem devagarzinho Porque... Essa gasolina já foi, cara E eu acabei de gravar lá na RL Um vídeo sobre a gasolina Eu vou tentar explicar pra vocês Eu não sei se eu vou botar esse vídeo junto Com esse aqui Eu acho que eu vou fazer um... Um bem bolado Vou botar o vídeo que eu gravei lá na RL Junto com esse aqui Pra vocês entenderem o contexto E aí eu vou fazer uma defesa moto Vou mesmo, tá? Uma defesa e também... O problema Que eu sempre falei dessa moto Essa moto, ela não foi homologada direito Ela não foi homologada aqui pro Brasil Não foi, galera Porque é você colocar qualquer gasolina ruim Que ela não trabalha bem Ela não aceita Ela não aceita bem E essa... Isso aí que eu fiz agora Resolve, resolve temporariamente Você vê que a moto... O bico, ele deu pau A injeção deu pau Você dá uma chacoalhada E aí ela volta Mas os caras da RL Eles tiraram água Da gasolina Então essa gasolina aqui Tá mais do que batizada Não tá boa Putz, um buracão Então essa moto, ela não aceita Se você olhar a Teneré do Barbosa Não deu esse problema E ele tá abastecendo Com certeza em posto que dá BO também Se é que ele não abastece lá no... Posto escola Posto escola não dá esse problema Então fica aqui, ó Chega a ficar... Ficou engraçado esse vídeo Porque eu tô falando que não teve problema nenhum E aí a minha defesa A moto é essa A moto não me deu problemas Esse aqui é o... É o segundo problema com combustível Que ela me dá Primeiro que eu mostrei pra vocês Registrei Lá... Antes de Salinas E depois de Montes Claros No posto BR E o outro agora Com 4.105 km No momento E aqui, eu gravando pra vocês Parece que é mentira Mas vocês viram A luz da injeção acendeu Parou Parei aqui, não havia movimentado Não ia fazer encenação Então a minha defesa É que a moto é boa Mas a minha crítica Continua sendo a mesma A moto... Eu vou viajar pra Recife E aí? Se eu pegar uma gasolina ruim Lá pra cima Como é que fica? Eu vou ficar nessa? Então ela não aguenta A gasolina ruim Ela não aguenta o mínimo De adulteração na gasolina Ela não aguenta É uma moto que ela... Se eu forçar demais aqui Ela vai dar pra ignição Então eu tô aqui de boa Como eu também Durante o dia eu não forço Ela não vai dar problemas maiores Mas aqui se... Eu sabendo que a gasolina aqui tá ruim E eu forçar o motor Ela vai detonar a junta A junta vai pro espaço Vai dar pré-ignição Vai dar problema E eu já tava percebendo isso Na própria ignição da moto Que ela não liga de primeira E quando você bota a gasolina boa Ela bateu pegou Então pessoal É... Tô mostrando aqui a real pra vocês Como eu tinha prometido Não tem enganação Não tem... Não tem... Mentira Eu tô mostrando aqui pra vocês E fica até engraçado Porque eu fiz um vídeo Pra falar bem da moto E a moto da pau No meio de uma via expressa Então Barbosa tá aqui Me acompanhando Na hora que eu Fui parar a moto No acostamento O cara quase Me pega E vocês viram Se vocês... Voltarem o vídeo Eu não vou fazer câmera lenta Essas frescagens todas não Vocês voltam o vídeo Vocês vão ver a hora que A luz da... Da injeção acendeu E a moto começou a morrer Enfim... Tá aí... Comprovado Essa moto Ela não está homologada Para o combustível brasileiro Infelizmente Ela não está homologada Esse vídeo aqui Era um vídeo de... De feedback Pra você... É um vídeo de feedback De quatro mil quilômetros Mas tá aí ó... Até o momento Os problemas Que todo mundo reclama Da moto Em relação a... Poinel entra água É... Trinca de... De bloco óptico Essas coisas todas A minha não teve Mas claro A minha teve algumas... Algumas situações De reforço no bagageiro Coisas que eu já me precavi É... Vazamento na tampa De válvula Não tem Porque... Foi feito um... Uma cola Né... Pra resolver isso Mas... Na questão Do combustível Galera... Tá aí ó... Não adianta Isso é pra todas E se você tá achando Que a 2021 Resolveu Não resolveu O motor é o mesmo A programação é a mesma A ECU é a mesma Tudo tá igual Então... Fica aí... Ao teu critério Tá aí... Minha experiência é essa Eu tô satisfeito com a moto Eu gosto da moto Mas... O meu review Esse aqui é parte do review Você já tá vendo aí O que que eu vou falar no futuro A moto não foi homologada É uma moto massa É legal Pra você que mora no Sudeste É uma moto que não é visada a roubo É uma moto robusta Até certo ponto Tirando esses pequenos probleminhas Que... Eu espero que tenham sido resolvidos Na 21 Mas quando você fala de motor E... Gasolina Combustível Programação Né... De... Para o combustível Para a injeção eletrônica Para a ignição Essa moto aqui não tá pronta Para o combustível brasileiro E isso é uma coisa Que a Royal Winfield Tem que ficar bem atenta E eu espero que a Royal Winfield Se ligue aqui nesse vídeo Tá... Porque esse vídeo aqui é verdadeiro Isso aqui que aconteceu comigo agora É verdade E eu acabei de sair da RL Acabei de gravar Falando exatamente sobre Problema de água No combustível Aqui em Salvador Pra vocês verem que não é mentira Eu vou colocar os vídeos juntos Pra vocês entenderem E Barbosa é minha testemunha Enfim pessoal É... Eu não tô chateado com a moto Nem nada Porque eu já esperava Algo ruim assim Por causa do combustível Mas não dessa forma né De acender a luz da injeção Mas vamos lá Eu vou... Eu vou falar com os meninos da RL Pra ver se eles me recomendam Tirar o combustível E colocar o combustível Eu acho que eu vou tirar É... Vou deixar na reserva Saio de lá E... E vou colocar combustível novo E... Gasolina Premium Vou fazer isso Beijão pessoal E aí eu dou mais notícias pra vocês Fiquem atentos aqui no canal Que no próximo vídeo Eu vou dar o feedback Vou trocar a gasolina Vou colocar uma gasolina É... Premium Pra resolver esse problema aí em parte E depois eu dou o feedback Fiquem atentos aqui Por isso que eu tô dizendo Eu comprei essa moto Pra dar real pra vocês Então se você tá afim de comprar uma Himalayan Acompanha aqui o canal Que eu vou dar real pra vocês Até os 10 mil km Vocês vão ter meu feedback Um beijo E até amanhã Não esquece de dar o joinha tá? Valeu E não esqueçam Salvealaurinha.com.br Beijão Tchau 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 Tchau